Desde pequena, sempre fui muito a foita, né? Estudei em árvores, já fiz vários apéis. Esse encontro com a natureza e com o esporte radical, ele vem fazendo uma convergência para o meu espírito. E nos esportes também, nas viagens, na fotografia. Eu gosto porque, além de mortalizar aquele momento, o olhar é diferente, faz com que o meu ser vá para fora, como se eu estivesse me reencontrando com uma Sílvia de pequena que brincava com os meus irmãos na rua. A qualidade de vida é você conseguir unir a sua satisfação pessoal com a conexão com Deus e ter a certeza de que isso foi feito para a gente. Existir da melhor forma possível. Farmácias PagMenos. Amor é o que nos faz gigantes.